Oi gente, começando mais um Vau Vlog por aqui, nos preparativos para o Natal Hashtag número 2? Parte 2? Não sei Mas como eu havia prometido pra vocês, né, que no primeiro Eu parei, né, não consegui compartilhar com vocês o vídeo de comprinhas de se parar a ceia do Natal A primeira etapa, porque eu achei que o vídeo ia ficar muito longo E realmente ficou, né gente? Então hoje eu vou compartilhar com vocês, essa é a minha primeira etapa Confesso pra vocês que eu não comprei muita coisa ainda Vou deixar pra segunda ou de repente pra terceira, mais próxima ainda do Natal Mas enfim, vou mostrar pra ver se vocês acham que vale a pena Se vocês estão achando que no mercadinho próximo da casa de vocês tá compensando Enfim, só pra vocês terem uma ideia aí de quanto que tá custando aqui próximo da minha casa Essa roupinha de caminhada, sabe? Caminhada, porque como eu falei pra vocês lá nos stories, pra quem não me acompanha nos stories Vou deixar aqui o My Life Valéria Santos, o meu Instagram Pra vocês me acompanharem por lá, porque eu falei que eu estou querendo mudar meus hábitos alimentares E comecei por uma caminhada, já retirei o açúcar, enfim Tô fazendo uma mudança radical Mas chega de mais de longo Ah, e pra quem caiu agora de paraquedas nesse vídeo e não sabe, né? Do que nós estamos conversando Eu falo pra vocês pararem esse vídeo e ir lá no Valvlog Preparativos pro Natal, parte 1 Pra ficarem por dentro do que nós estamos conversando E depois retornar pra esse daqui Que aí vocês vão saberem tudinho porque eu estou conversando assim Falando que eu vou ter que voltar e que eu me empurguei E é isso, gente Chega de mais longo que vocês sabem que eu amo bater papo E vou logo tomar meu banho, tirar essa roupinha De se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar com a amiga De deixar o likezinho maroto que ajuda muito no crescimento do canal E bora lá conferir esse dia Esse espumante aqui eu comprei Paguei, foi R$28,90 Comprei suco de uva Que vocês sabem também que eu sou apaixonada Paguei R$7,99 E nessa aposta aqui de bacalhau Vem um quilo Vem um quilo, isso Vem um quilo Congelada Eu paguei R$40 E pra quem acompanha aqui o canal mais tempo Sabe que o ano passado eu comprei esse frango também Ele é um frango especial, desossado Temperado e recheado Eu gostei muito Então se você não resolver trazer ele novamente Eu acho que dá pra fazer uma ceia bem bacana Pra quatro pessoas E se quiser ainda pode aumentar ainda mais o número de pessoas Porque ele serviu muito bem E eu gostei bastante dele E eu acho que eu até fiz o vlog Que antes você temperou ele mais uma vez Pra ter aquele nosso temperinho Comprei também essas passas Que vocês sabem que eu amo Paguei R$5,99 O quilo tava saindo por R$19,80 Quantas gramas vem? R$258 Paguei nessa passas aqui Que eu comprei dois pacotinhos R$4,95 R$250,00 Como eu falei o preço tava saindo por R$19,80 Paguei um damasco que eu sou apaixonada por damasco seco Tava saindo o quilo R$45,80 Paguei R$12,46 Quantos quilos vem? Quantos? R$272 Comprei esses coquinhos já descascados Porque o ano passado eu comprei com casca Eu ainda tenho, gente Vocês acreditem? Se quiserem Mas eu ainda tenho Depois eu posso até mostrar pra vocês Então eu comprei esse daqui De avelã sem casca O quilo tava saindo por R$59,90 Paguei R$15,93 Comprei este outro coquinho aqui Que é a nozes Também sem casca Paguei R$12,92 O quilo tava saindo por R$88,50 Tem 146 gramas Ah, esqueci de falar desse aqui Quantos gramas tem? R$266 E por último Paguei neste coquinho aqui Que é a amêndoa O quilo tava saindo por R$66,80 Vem 238 gramas E paguei R$15,90 Comprei que vocês sabem que eu amo Pra rechear o panetone Ah, esqueci de botar aqui o panetone Paguei nesse daqui R$11,90 Esse creme de amendoim com cacau Que vocês sabem que eu gosto muito de rechear Eu não sei se eu vou rechear o bolo Que eu paguei R$3,99 Gente, agora eu me perdi Se é R$3,99 Ou se é R$4,99 Mas é um desses dois valores Deixa eu pegar o panetone Que eu esqueci E por enquanto Foi o único que eu comprei Foi esse daqui Esse chocotone aqui Qual é panetone? Aqui tá dizendo que ele é panetone Mas eu comprei dois Já abri um pra tomar café E eu comprei Ele tava saindo por R$11,90 Mas com certeza Até chegar o dia Eu vou comprar mais Porque eu sou apaixonada Eu gosto de tomar café com ele Ah, que eu não entendi Panetone mais chocolate Então é isso que tá aqui dizendo Né, gente? Mas eu vejo como chocotone Está bem gostoso Esse daqui Pelo menos que eu provei Não sei se vocês gostam De chocotone Se vocês preferem panetone Comentem aí embaixo Que eu vou adorar saber Qual que vocês gostam Ou se vocês também são do time Que não gostam De nenhum dos dois Comenta que eu gosto muito De saber também Do paladar de vocês Eu tava me esquecendo De compartilhar com vocês Esse canudinho aqui Que eu comprei Pra rechear Ele contém 36 unidades Ele é assim, sabe? Um canudinho de pastelzinho Aqui tá dizendo que pode colocar Brigadeiro Pode colocar doce de leite Eu acho que eu vou fazer ele Com um recheiozinho salgadinho, sabe? Eu não sei ainda Se eu vou colocar Um patêzinho Se eu vou colocar Uns franguinhos desfiados Me conta aí Se vocês já utilizaram Se vocês utilizam mais ele Como salgado Como doce Eu já utilizei ele Como doce Mas não como salgado Vou tentar Colocar ele como entradinha Chegamos Comprinhas, né? Que eu fiz Ainda Referente ao Natal Mas sempre Quando eu vou Sentindo o meu bairro Eu não resisto E acabo trazendo Como ainda estou Decorando a minha casa Vou compartilhando aos poucos Com vocês Eu vou começar falando Dos enfeites do Amigão Que foram poucas Coisinhas que eu acabei Trazando no Amigão Eu comprei Este trenzinho aqui De Papai Noel Ele vem até Com uma velhinha Mas eu retirei a velhinha Paguei 6 reais nele Comprei duas canecas De Papai Noel E paguei Foi 8 reais Em cada uma Essas foram as minhas Comprinhas da Tides Eu acho que vocês Até viram a minha caneca No vídeo do cantinho Do café decorado Se não subiu Ainda vai subir Alguma coisa assim Comprei Vamos passar para a Tides Na Tides, gente Eu comprei Esses pisca-piscas De cascata Cada um deles Saiu Por 70 reais 69 e 90 A unidade Então eu comprei Quatro caixinhas Desse pisca-pisca Comprei Na cor Amarela Mas eles falam Branco quente E vou decorar Aqui a varanda Na minha casa Na frente E lá também Eu encontrei Esses Esses enfeitinhos Aqui E eu paguei Foi 1,99 Em cada um Acabei trazendo Duas unidades Porque Eu acho Que é sempre Bom ter Esses enfeitinhos Para dar Um acabamento Legal E algum detalhe Acabei trazendo Duas E esse Aqui foi O meu maior Achadinho Que saiu Por 1 real Lá na Tides Também E é um bonequinho De neve Lindo Ele não vem Com a velhinha Eu que coloquei Essa velhinha Aqui Ele vem Sem a velhinha Mas por 1 real Achei que valeu Super a pena Fiquei apaixonada Lá na Tides Também Eu comprei Duas unidades Desse enfeite De pérolas Que eu não sei Se eu vou utilizar Ainda Não sei se eu vou Deixar para a decoração Do ano que vem Mas eu acabei Trazendo Cada um Desses É um galho Cheio de pérola Tá vendo Cada um Saiu por 10 reais Então eu trouxe Duas unidades E comprei Esta casinha Aqui de papai nael Que eu também Coloquei no meu Cantinho do café Não sei se vocês Já viram Mas eu paguei 10 reais Lá na Tides Também Eu comprei Essa florzinha Bico de papagaio E paguei 4 reais Nela Eu achei Que valeu a pena Porque Em total Cada uma Dá para se entender Que saiu por 2 reais 4 reais Então 2 reais Cada uma Valeu a pena Vamos começar Para a Superlar Lá na Superlar Eu entrei E encontrei Esse cestinho Aqui Esse cachepoa Não sei O que vocês Podem chamar Cestinho Alguma coisa Assim Paguei 10 reais Em cada uma Eu coloquei Até lá Também nos stories No dia que eu encontrei E eu achei Que valeu super a pena Voltando aqui Para o pisca-pisca Quando eu fui Para o centro Da cidade No Rio de Janeiro Para ver as novidades Eu fui de trem E o rapaz Estava vendendo Isso aqui Dentro do trem E ele fez Lá a demonstração Que é o novo pisca-pisca Que pode pular Que não quebra Pode colocar na água Que também não leva choque Enfim Ele fez uma propaganda Lá E eu acabei trazendo E vou colocar No meu coqueiro Aqui da frente Na minha fênix E eu paguei 10 reais nele Aí chegando lá No centrinho É No centro da cidade Eu encontrei Esta luminária Aqui A unidade dela Estava sendo 35 reais Então eu trouxe duas Uma para colocar Aqui no Na sala E o outro No cantinho do café Comprei este Papai Noel Aqui Que ele Tem a perninha Dobrável Deixa eu Ficar em pé Assim que é melhor Para vocês verem E eu paguei 90 reais nele 89,99 Confesso para vocês Que eu não achei vantagem E no centro da cidade Lá você encontra Muitas novidades Mas os preços Não estão Acessíveis não Sabe gente Achei que estava Bem salgadinho Não vale a pena Assim Você encontra Variedade de bola Novidades Mas os preços Não são achadinhos Não Paguei Na bola Essas aqui Foram as mais simples Essa daqui Eu paguei 10 reais Mas essa daqui Foi no centrinho Do meu bairro Então Essa daqui Eu esqueci de Botar para o lado de cá Essas duas aqui Eu paguei Foram 11 reais Em cada uma E é uma bola Que é muito pequena Não achei uma bola Muito grande não Comprei em prata E comprei em vermelho Porque essa prata Que eu não sei Se eu vou utilizar Nesse ano Se não Comprei Esse daqui Também Decorado Paguei 15 reais Com 6 unidades Eu achei a decoração Dela muito bonitinha Olha De bonequinho De neve Chamou bastante Atenção Então Acabei trazendo Por 15 reais Achei que Valeu até a pena E Essa perna Aqui Que eu não sei O que é Se é perna De duende Se é perna De De ajudante De papai noel Não sei O nome Dessa perninha Aqui Eu paguei Foi 25 reais Nesse enfeite Aqui Também lá No centro Da cidade Então foram Essas minhas comprinhas Agora Vou Terminar de decorar Mais alguns cantinhos Vou lá no Carrefour Que Anderson Falou que tem um coqueirinho Aqueles pinheirinhos Que ele quer comprar Pra decorar Ali fora Na área dos fundos E é isso Vou compartilhando Com vocês Então acompanhem Comigo esse vídeo Ah Eu adorei Esse daqui Ah Aquele tá Bem mais cheio Aquele Aquele primeiro Esse daqui Também tá Tá bem cheio Mas esse Tá menor Esse aqui Tá menor Resolveu Vamos voltar Pra cá De continuar A nossa Arrumação Compramos O pinheirinho Se inscreva Se inscreva No canal Eu quero Agradecer Primeiramente Essa amizade Tão grande Que eu fiz Com vocês Que vocês Todos moram No meu coração E eu gostaria Muito De agradecer Aqueles que estão Chegando agora Que acreditam No canal Que gostam Muito Maravilhoso Acompanhar Um super Beijo No coração De vocês Como eu disse Amo vocês Demais Então se inscreva No canal Ative o sininho Porque eu não quero perder Vocês de vista Tchau Deixa eu dar um abraço Minha Pintado Um Feliz Natal